Se nós formos comprando por lotes à medida que baixa, não estamos enganados. Eu comprei JD, na altura ainda comecei a comprar na bolsa americana, eu comprei JD a 78 e depois fui comprando a 75, a 72, ou seja, quando olhamos para a JD que foi a 68 ou 69, ainda agora há pouco tempo, dizemos, que estúpido, compraste a 78. Não, mas a 78 eu já estava a comprar muito abaixo do valor intrínseco. Como não comprei uma mega posição nessa altura, fui comprando por lotes à medida que ela foi caindo, vou baixando o meu custo médio. Se nós nos disciplinarmos a fazer isto, só em excelentes empresas, sabendo o valor intrínseco, comprando abaixo, muito abaixo de valor intrínseco, nestes níveis de suporte, comprando por lotes, não há forma de estarmos errados. Não temos forma de prever o futuro, nem precisamos. Temos os valores intrínsecos recalculados todos os meses pela equipa do Adam Q. Eles agora passaram a fazer isso todos os meses. Não vamos inventar, não vamos entrar em pânico, vamos continuar a focar-nos só nisto. Isto é a nata da nata. Quando alguma coisa deixar de prestar ou os fundamentos se alterarem, a equipa do Adam avisa e manda fora. Quando alguma beldade se atravessar, toda sexy, à frente da equipa do Adam, eles analisam, anunciam, colocam na tabela deles. Vou fazer a mesma coisa, porque eu estou a par, eu sou sempre notificado quando isso acontece. Portanto, nada de stress, nada de vender feitos loucos.